De hoje a 20 de setembro, um mutirão vai ajudar as trabalhadoras rurais da Paraíba a tirar documentos como RG, CPF e carteira de trabalho. A ação será em cinco municípios paraibanos e deve beneficiar cerca de duas mil pessoas. Os documentos são emitidos de graça e garantem acesso a políticas públicas como os programas de transferência de renda.